Oi gente, Ranked Battles, hoje vou estar usando uma equipe de Lapras mais Alcrimi que eu achei na Victoria Road E achei uma equipe bem divertida, eu gostei desse cor de Decorate mais SojaKiss barra Lapras E eu usei também na minha live no canal roxo, que o link fica sempre na descrição, um monte de gente pergunta Que canal é esse? Gente, lê a descrição, tá sempre na descrição, enfim Eu tô bem baixo na ladder, porque eu tô usando bastante equipes diferentes ao invés de pegar uma equipe séria e tentar subir na ladder Mas eu devo no futuro próximo fazer uma série que eu não sei se eu vou fazer só no Youtube ou no canal roxo Que é uma série que... eu não vou dar spoiler ainda, vocês vão saber no futuro próximo Mas eu quero fazer uma série exclusiva de VGC20, eu só não sei qual dos dois canais eu vou fazer Mas enfim, sei que eu tô bem baixo na ladder e a regra número 1 de quando você tá bem baixo na ladder É... não respeite muito seu oponente, por mais que pareça meio tosco isso que eu falei Essa é a realidade, não respeite muito seu oponente, porque vai ter preços meio duvidosos Por exemplo, esse cara tem Butterfree e Butterfree apende Sleep Powder E Alcrimi faz com que Lapras seja imune nesse Sleep Powder Assuma que o meu oponente não sabe disso Simplesmente assuma que o meu oponente não sabe disso Eu não quero começar com o G-Max Lapras logo de cara, entretanto Porque eu creio que ele vai começar de Butterfree e Oranguru Pra ter essa Sub-Trick Room Então... Mas eu acho que eu vou começar de Alcrimi aí no way por causa do Sleep Powder Então sei que eu posso começar de Alcrimi em Sneror Porque esse cara não é muito bom contra o Sneror não, mano Sendo bem sincero Mas ao mesmo tempo, qualquer Odor é tão bom se eu me livrar do outro G-Kiss Eu acho que contra esse tipo de play eu tenho que jogar automático, mano Não posso pensar muito não Eu acho que eu vou começar de Lapras e Alcrimi Só que eu não vou dar Dynamex por nuca, eu não preciso Atrás eu vou levar Konk, que Konk é excelente contra esse cara E talvez esse Neroar É, porque eu quero ter uma Fire Resistance contra o Torko Então G-Kiss é bom nessa partida, mas nem tanto Das Klops é bom, mas nem tanto Vou levar esses quatro Eu vou levar automático Eu não vou pensar muito não Porque eu realmente acho que vai vir o clássico Butterfree lead Talvez fama do Z-Powder Ou Rage Powder E subir Torko em 1 E basicamente eu quero instalar Torko em 1 no meu oponente Eu não vou nocautear a Butterfree Ou talvez eu nocautei Mas aí ele vai me africar para o possível Taranitar Coincou que eu não guri Lapras, entretanto Eu acho que eu vou dar Parry Song em turno 1 Porque se essa Lapras ficar grande Meu oponente vai ser obrigado a... A nada, basicamente Não adianta muita coisa não Eu acho que vou guardar o Parry Song então para mais tarde Eu vou aproveitar para buffar minha Lapras então, certo? A Orangun aprende a Live Switch Eu jogo em cima disso? É Eu deveria, mas não vou Eu deveria, mas não vou Eu só vou dar Decorant aqui para minha Lapras E vamos não ficar grande no turno 1 Vamos dar G-Max Resonance Isso me protege de... De Damage Output alto Alto, perdão Enfim, para quem não sabe Decorant é um golpe que, se eu não me engano, apenas é o Creamy aprende E esse golpe boosta o ataque, o spell ataque do aliado por dois níveis, se eu não me engano E é um golpe que passa Max Guard e Protect Então, é um golpe muito bom Infelizmente só o Creamy que aprende, o Creamy não é lá um sólido Pokémon É um bom Pokémon, mano, é um super sólido Pokémon E a ability dela, que é a Sweet Veil, se eu não me engano, é um nome Ela faz com que você e o seu aliado não possam ser afetados por isso no leap Então, o oponente não pode dar C-Powder, não pode dar Yol Não pode dar Hypnosis, Spore É uma ability até que boa para VGC Enfim, eu não sei se eu não ouro a frente Rock Tomb ou Brick Break Acredito eu que aprenda E que meu oponente talvez tenha que me Spore seu Lapras e ative esse turno 1 Enfim, Decorante na minha Lapras, vamos boostar o ataque, se o ataque der O ataque vai ser relevante, obviamente É, de fato, aumento dos dois níveis G-Max Exonance no slot do Oranguru E eu espero que... Ok, não nocauteou, mas eu espero que esse Oranguru não tenha Brick Break Se ele tiver Brick Break pode ser horrível para mim Pode ser muito ruim para mim Enfim, G-Max Exonance já perde um oponente no slot da O'Krimy Eu ia falar do slot da Decorante Não causou muito dano, graças ao Aurora Veio que eu subi Very good, very nice Nós dois estamos com o Aurora Veio em campo A diferença é que eu tenho Light Clay Então vai durar por 8 turnos Mas o meu oponente pode ter Light Clay também A gente não sabe E neste turno Eu quero a O'Krimy Viva por mais um turno, para ser sincero Eu predico a Light Switch? Se eu predicar a Light Switch, eu posso dar Desinglinor com o Tio Oranguru dele Mas eu não quero que eu ganhe uma Free Switch Para ninguém Para ser bem sincero Eu acho que eu só vou dar Fake Tears Não, acho que eu só vou dar Protect com a O'Krimy Eu vou dar Protect e Max Guard nesse turno Porque eu não quero nocaute a O'Kronguru ainda Vai ser um desperdício de Danamax turno Mas eu estou com medo disso aqui Tem Brick Break Ele pode ter Light Switch E eu quero instalear um turno da Danamax Da Joaquim Tamax dele Porque eu tenho o Parry Song Eu tenho uma pequena vantagem Ok, só deu Psych No slot da O'Krimy E Max Geyser também no slot da O'Krimy Já que o golpe conectou E eu adoraria entrar com o Incineroar aqui nesse turno Mas eu não quero levar o Max Geyser na cara Por motivos óbvios Então eu vou proceder aqui Eu não cautei o Oranguru? Eu não quero nocaute o Oranguru dele Realmente não quero Mas eu tenho nada a tocar o Lapras dele Eu queria tanto ter G-Max Thunder G-Max Lightning Enfim, só vou dar Fake Tears no slot da Lapras Se eu conseguir dar o golpe E eu vou proceder aqui com o G-Max Resonance novamente Só que no slot da Lapras dele Eu não vou bater com o Max Water Que ele pode ser... Ah ok, o Oranguru dele morreu Porque ele deu o Alive Switch Eu queria dar na Lapras Eu não queria que ele ganhasse uma Free Switch Eu acho que o Tanksha Hit A Lapras é tão fraca Mesmo que eu estou no Chumikão É, eu falei O lado bom é que o Fake Tears vai no slot da Lapras Já que minha Lapras bateu primeiro Mas eu realmente não queria nocaute o Oranguru Mas o oponente deu o Alive Switch Então, o item 12 A defesa da Lapras vai cair em dois níveis Que não vai ser tão relevante assim Pra ser sincero Porque eu não trouxe o seu G-Kins atrás E minha Lapras não tem nada pra tocar a Lapras dele Eu só sei que eu quero dar Parry Song nesse turno Ele entrou com o Torco aqui Ok Vai derrubar a própria Lapras dele? We good Eu só sei que eu quero Dar Parry Song nesse turno E tentar nocautear um dos Pokémons o mais rápido possível Pra ser sincero, eu nem preciso dar Parry Song Sendo bem sincero mesmo Porque é o seguinte Se eu enfraquecer o Torco dele Eu basicamente ganho o jogo com Com como se chama Com Comcaldor, certo? E pode ter que bater Free e outro G-Kins atrás Tem que tomar cuidado com esses dois Ah, quanto Trick Room ainda tem? Tem dois sem o Trick Room Então vamos dar Down Protect esse turno Na verdade não precisa dar Down Protect E eu realmente acho que Dar Parry Song mais Protect Seja um play até que safe Mas gostaria de dano no Torco Vamos dar Down Protect então Aliás, não precisa dar Down Protect Eu preciso entrar com o Cinderonha pra dar Fake Out Então vamos bater com Fake Tears no Torco Vamos deixar o Creamy morrer E vamos dar Protect com a Lapras Que eu quero esse Neroe entrando Que eu dou um Fake Out na Lapras E... Ah... Enfraqueço o Torco dele Ok, só bater Corruption O Creamy já Fostes Já Fostes O Dado é que eu não sei se meu Cinderonha é mais rápido Ou mais rápido que a Lapras dele E a Lapras bateu com o Thunder No Sol Ainda Ok E 3Dest Por isso que eu fiquei surpreso De ter entrado este Pokémon em campo Mas enfim Geralt Spornito Jogando Mario Kart 8 Deluxe Muito bom Vou entrar com o Cinderonha em campo E vamos proceder com... Pra ser sincero O meu melhor player é dar Fake Out no Torco Porque a Lapras ele vai causar 0 de dano na minha equipe Obviamente que Thunder acertando no Sol Me dando Full Para pode ser ruim Mas... Eu realmente quero dar Fake Out no Torco Porque a Air Option é muito mais forte Eu dou a Air Option junto com... Hydro Pump no slot do Torco dele Se a Hydro Pump conectar vai ser bom Porque eu vou diminuir o Depth Output do Torco Mas se errar já Fostes Eu só sei que o problema de eu sacar o Creamy É que ele pode ter Butterfree atrás E eu tô muito fraco contra o Sleep Powder Spam Então talvez seria uma boa ideia Eu cobrir a Switch pra Butterfree Mas não creio que o componente vai trocar No último Tool de Trick Room É, de fato não trocou Ele bateu com o Thunder 50% de chance de errar E errou E ele bateu com o Thunder E eu errei o Hydro Pump E ele bateu com o Thunder no slot do Torco Do Torco não Do... Do gato Do gato que é um tigre Sem entender Ok Eu só sei que eu vou proceder aqui Com o Trot Shop no slot do Torco E outro Hydro Pump Que eu quero causar o máximo de dano E eu espero não errar Eu creio que esse Torco é Choice Locked Vamos saber agora Talvez ele dê Protect Talvez não A Aurora Vênia O meu oponente já se foi Já Fostes Então eu vou ter Demo de Output maior do que ele Mas Critical Hit ignora Então ele pode dar crítico E eu espero que o de Pokémon Seja Conkerdor Porque se for... Ah, Conkerdor não Taranitar Porque se for Taranitar Eu Sente Brilho Muito o Corinthians aqui Com o Rocaudor Eu só sei que eu quero Nocautear logo Um dos Pokéus E um oponente Pra assim eu poder entrar Eu poder dar Parry Song E vencer a partida Hydro Pump deu Critical Hit Acredito eu Não, não deu Critical Hit Ok Torco só é bad We think those E Thunder vai conectar Dessa vez No slot da Lapras Eu sei que foi na Lapras Porque a Lapras Ele não deu uma viradinha Pra direita Paralise de fato Aconteceu Que era o meu medo Porque agora Eu posso acabar ficando 5 turnos de seguir Sem conseguir bater Throat Shop Deu Critical Hit Que mesmo se eu der Alto Crit Não vai ser 2K Infelizmente Então o GQ Vai ser horrível Sem entrar aqui Mas entrou Butterfree E esse Paralise Que ele me deu Foi muito bom agora Porque agora Eu tô imune a Sleep Ok We think those Eu só sei que eu vou dar Parry Shot No slot da Lapras E torcer Pra que eu consiga Dar Parry Song Aqui Porque senão Eu perco a partida Por favor game Esse cara acertou Thunder no Sol E me deu Paralise Não me deu o Full Para Por favor Ele desipalda O Pokémon tá paralisado Ainda Hum Eu espero Perder a PSK Pra mostrar como Se o jogo é estúpido Na moralzinha Eu quero perder a PSK Eu exito Perder a PSK Mano Isso aqui é claramente Clicar o botão .com Esse cara Tá claramente Só clicando o botão Por favor Por favor Eu não fico Full Para Lapras Ok Eu acho que aqui É game Tá certo Que eu preciso Dar uns Uns protects Também né Então não é game De fato Ok A questão é Ele vai acertar O 2 Thunder Eu tô com medo Esse cara Acertar o 2 Thunder Mano Então Eu tô pensando É dar Detect Com o Caldur E voltar Com esse Neror Porque eu tô com medo Esse cara Acertar o 2 Thunder No Sol Ou eu ficar Full Para Porque eu preciso Instalear os turnos De De Parry Song Aqui pra garantir Que eu vou vencer A partida Aí no próximo turno Eu posso dar Fake Out Na Lapras E trocar Pra minha Própria Lapras E depois Entra a Coqueldur E dar Detect De novo Basicamente Eu tô indo Pro late game De vencer Com o Parry Song Porque eu não quero Perder por RNG É R slash No slot Do Coqueldur A Lapras Ele clicou Thunder De novo Acertou novamente Vamos ver Se ele consegue Autofupar Ou se o miserável É bom Não é bom Tentou Tentaste Tentaste Dois turnos Parry Song Então Aqui basicamente É game Não tem como O oponente Vencer a partida Mais Eu vou voltar Aqui com a Lapras E eu vou Dar Fake Out No slot Da Lapras Ele Porque é o único Pokémon em campo Que consegue Nocautear Meu incineror E aí depois Tipo Mesmo que Ele nocautei A Lapras E o incineror Em campo Eu venço a partida Porque Parry Song Vai nocautear Os dois pontos Do seu oponente E antes que alguém Pergunte Parry Song Ignora Fox Ash Então mesmo que Essa Butterfree Tenha Fox Ash Olha já fostes Que dessa em Fox Ash Enfim Butterfree Último turno de Parry Song Último turno de Parry Song Da Lapras também Eu vou dar Protect Aqui só pra ver Se o Pokémon Vai deixar o da Protect E eu vou proceder Aqui dando Parry Shot No slot da Lapras Por absolutamente No reason Vamos só bater Com o Flyer Blitz Vamos ver a animação Do Flyer Blitz Do Butterfree Aqui o país perfeito Pô Nem deixou Eu vi os Pokémon Caindo What the hell Nem deixou Eu tenho a satisfação De ver o Dumb Knockout Com o Parry Song Mas enfim Eu realmente Gostei dessa equipe De todas as equipes Que eu peguei Por QR Code Eu realmente gostei Dessa energia Dessa daqui Só que o problema É que o problema é que é uma equipe Bem manjada Dá de boa pra você vencer Na low ladder Porque na low ladder Tem gente que só clica Botão Como vocês podem ver Mas quando você tá Por volta de top 200 Top 300 Que todo mundo já conhece Equipes Estratégia Fica um pouquinho mais difícil De você vencer Bastante partidas Enfim Achei outro oponente A 956 O rank do cara Ok Não muito alto Mas eu também não tô alto E meu oponente tá usando Será que ele tá usando A estratégia de Venusaur Mais primalina Que eu usei Eu duvido muito Ninguém usa estratégia Porque é bad Eu só sei que tô Preocupado com Sleep Powder E esse cara é bem fraco Quanto a 2GQ Só tem que tomar cuidado Com ele subir Do Trick Room Com o Hyperion Aliás Por que eu tô preocupado Com esse pau Se eu tenho O Alcremie Uau Eu sou idiota E o Fools Hehehe Boys Esqueci de dizer Tanto o Lapras Quanto a 2GQ São boas Quanto esse cara Mas Eu realmente Acho que a 2GQ É superior Porque Togekiss Tanca melhor O Vinossaur Do que a Lapras E eu tô preocupado Que o Vinossaur Fica do grande turno Então Eu vou levar Togekiss E Alcremie E atrás Concaldur É muito ruim Aqui Tá certo Concaldur Checa o Cineror Mas Concaldur Perde pro resto Da equipe Tem duas fadas Eu acho que eu vou levar Ah Eu ia falar O Iknis Vou levar Togekiss Alcremie Vou levar Cineror Atrás E das Clops Talvez Eu não ligo muito Pra trick room dele Eu acho que eu vou levar A Lapras Atrás Tipo Eu vou levar A Lapras Atrás Porque Eu tenho a condição De vitória De Parry Song Com a Lapras Eu gostei Do set Dessa Lapras Porque mesmo Se ela não der A Lapras Ela ainda é útil Porque você pode Estalhar Seu oponente Late game Com combinação De Parry Shot Fake Out Intimidate Mas Parry Song Eu realmente gostei Do set De essa Lapras Foi bem Pensado Para você Mais rápido Mais rápido Que eu Mas talvez Ele não faça Isso Eu não sei O quão esperto O oponente é Não Eu vou Para cima Deles Vou Para cima Deles Vou Dar Max A Stream Slot Da Da Fada Junto Com o Decorante No Moto G Kiss O motivo Pelo qual Eu vou Ir na Prime Arena E não No Vinossaur É Porque Se o Vinossaur De fato For Esse set De De Swamp Que eu Usei Aqui Na minha Série Em alguns Episódios De Atrás O Vinossaur De Ele Mostra Likely Vai Ser Fox Sesh Ou Scarf E se For Scarf E Se Prender Em Pledge Eu Basicamente Ganho Free Turn Isso Que To G Kiss A Prime Arena Que É Se Com Série Série Pelo Fato Ele Ter Do Nau Cream Isso Permite Que O To G Kiss Tanque O Max Rockfall Do Hypeer Que Eu Não Vou Precisa Me Preocupar Porque Eu Nocautei A Primarina Que É Muito Bom Para Esse Lock Isso Aqui Foi Amazing Para Mim Isso Aqui Foi Fenomenal Para Mim Eu Só Sei Que Vou Proceder Aqui Batendo Com Outro Max Ice Scream Só Que Dessa Vem No Vinossaur E Eu Vou Proteger Minha Creamy Eu Não Quero Perder Um Pokémon Ainda E O Motivo Pelo Qual Estou Indo No Vinossaur Porque Se Ele For Fox Sesh A Que Deve Scarf Ganha Uma Free Switch Enquanto Minha Speed Tá Super Baixa Então A Bomb No Slot Down Creamy Ok Ele Não Bateu Muitos Chequinhos Que Dessa Que Eu Sou In Spolicy Hyper Voice Que Vai Se Trouxe Mais Tipo Água Graças A Ability Da Primarina Vamos Ver Quanto Vai Causar Ok Não Causou Tanto Dano Eu Esperava Um Pouco Mais De Dano Max Ser String No Sight Vinossaur Que Eu Acho Que É Foc Sesh Ok Ah Bem Estranho Ele Usando Essa Estratégia Sem Foc Sesh Barra Scarf Vinossaur Porque Vinossaur Não É Muito Rápido Pra Se Utilizar Essa Estratégia Só Deu Certo Contra Mim Pelo Fato De To GQ Não Ser Muito Rápido Também To GQ Dá Speed Time Com Vinossaur Se Ambos Tiverem Max Speed Ou Min Speed Enfim Entrou Com O Gato Gato Is Here Boys E Nesse Último Turn De Dynamex No Meu To GQ Eu Vou Proceder Com Devo Nocautear Primarina Pra Meu Sineroy Entrar De Graça Eu Acho Que Não Porque Eu Posso Nocautear Primarina Dele Com Desing Green Depois Eu Dou Max Starfall Max Starfall Grega Alguma Coisa Pra Mim Tem Dois Swamp Eu Basicamente Vou Ficar Neutro Se Eu Der Max Starfall Porque I Don't Know Que Pode Acontecer Não Eu Vou Dar Max Starfall De Novo Porque Tipo Mesmo Que Ele Entre Com 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 O Eu Tenho De O De Mesmo Que Ele Entre Com O Hypeer Vai Levar Um Dano Colossal Mas Ele Ficou Grande Com O Gato Ok O Motivo Que Eu Acho Que Ele Vai Dar Max Guard Com Desen Lee Que Nesse Turno Assumo Eu Que Eu Não Vou Cair Para Nenhum Golpe Com A Minha Coisa Que Minha Tug Aqui Weakness For Se Eu Não Esperava Por Isso Eu Devia Ter Não Dado Protético Ao Cream Mas Tudo Bem Eu Devo Tancar Qualquer Hit No E Esse Neuro Dele Ainda Super Lerdo Ok É Causei O Bom Não Esse Neuro Dele É Bem Lerdo Swamp Diminui 75% Mas Eu Anulei 50% Disso Do Dois Max Airstream E Vai Bater Com Max Flare No Slot Da Togekiss Togekiss No Force Ainda Togekiss Bastante Bull Que Very Good Very Nice E Eu Me Pergunto Se Eu Consigo Tancar Eu Pergunto Se Eu Acho Que Não Preciso Fazer Esse Play Eu Acho Que O Melhor Play Possível É Só Bater Com Desinglin E Trocar Com Cinerone Só Te Dar O Cream Pra Ter Mais Intimidante Do Cinerone Dele Talvez É Só Vai Esse Play Bater Com Desinglin E Tirar O Cream De Campo E Entrar Cinerone Esse O Play De Fato Acho Que Bater Com Dois Desinglin É Melhor Eu Bater Com Dois Desinglin Aliás Não Melhor Ainda Fake Tears E Desinglin Porque Esse Herói Dele É Mais Rá Do Que Meio Autor De Kiss Esqueci Esse Detalhe Ah Será Que Tá 4x1 A Swamp Caiu Meu To G Que Está Com Mais Dois Seu Ataque É O Cream É Da Tá Viva Para Decorate Então Aqui Já Fost E Último Que Eu No Oponente Das Clops Caso Esse Das Clops Seja Enchado Sneak Enchado Sneak No Caltei Meu To G Kiss Eu Vou Proceder Aqui Batendo Com Desinglin Junto Com Fake Tears Mas Eu Acho Que Esse É Ótimo Play Eu Só Sei Que Eu Gostaria De Fazer Uma Terceira Partida Com Esse Vídeo Mas Com Esse Vídeo Quato Com Essa Equipe Mas Eu Não Gosto De Enfim Espero Ter Curtido Mais Este Vídeo Espero Que Vocês Estejam De Quarentena Também Porque O Negócio É Sério Eu Não Quero Ficar Falando Disso Em todos Os Vídeos Porque Enfim Eu Não sou Médico Não sou Doutor Nem Nada Estou Aqui Só Para Entreter Mas Eu Quero Que As Coisas Melhorem E Eu Estou Falando A minha Parte Como Criador De Conteúdo Como A Influência Tem Gente Que Me Escuta Embora Algumas Coisas Eu Falo Coisa Errada Mas Enfim Então É Gente Fique em Casa Se Cuidem Assista Meus Vídeos Para Passar Esse Tempo E Vejo Vocês No Próxim Episódio E Fui